E no bloco de memória eletrônica de hoje nós vamos tratar de relembrar dois grandes profissionais que passaram pelo Jornal da Integração quando era levado ao ar na TV Difusora. O Baldo Moraes, novinho, em 1985, e o também repórter Sérgio Macedo, que trabalhava em Imperatriz, falando sobre a história de um eleitor que ele conseguiu descobrir como o mais velho eleitor do Maranhão. Sabem com quantos anos? 119 anos. Pois é. Só que a esta altura ele já deve também estar descansando em paz. Mas a reportagem foi feita pelo jornalista Sérgio Macedo, que você confere agora no ar. O eleitor mais velho do Brasil encontra-se no Maranhão. Ele tem quase 120 anos. É quase certo que o eleitor mais velho do Brasil esteja no Maranhão, no interior do município de Imperatriz, região Tocantina, mais precisamente no lugarejo chamado Bananal. Ele é José Custódio da Silva, nascido a 27 de maio de 1867, em Belém do Pará, filho de Matias, José Custódio, e de Maria Matias da Silva, ambos falecidos há mais de um século. Seu custódio teve mulheres, mas nunca quis contrair núpcias com qualquer uma delas. Tanto é que se os documentos atestam sua condição de solteiro. Hoje, com 119 anos completos, e às vésperas de completar 120 anos, ou seja, um século e duas décadas de existência, mora em companhia de parentes já de terceira e quarta gerações após a sua. Apesar de já não enxergar e ouvir perfeitamente, ele ainda faz questão de votar. E por isso mesmo, foi tirar o seu novo título, Sabe Ler e Escrever, mas teve que apelar para impressão digital na hora de receber o novo documento, justamente por causa da meia deficiência visual. Estou preparado para votar no dia 15 de novembro. Você já votou quantas vezes, seu custódio? Muitas e diversas vezes. Você não lembra o número de... Não me lembro mais, mas que já votei aqui mesmo, neste lugar.